I'm falling in love on the first time, this time I know it's so rare Qual música? Carnaval de Belo Horizonte Eu não sei essa música, pelo amor de Deus Não amiga, não tem música Pode! Qualquer coisa! Você quiser! Eu só queria falar! Ei Dudu, ei vó, eu tô aqui no ponto esperando aqui o ônibus, até agora não chegou Aí tá lotado, daqui a pouco chega aí Tenho chorado pra cachorro Ai é Globo, é Globo, é Globo? Diretamente do esquenta Esquenta! Boa noite, Emílio! Oi! Cadê o som? Tenho sangrado demais Ele gosta de rolar Mentira, mas eu gosto, tchau! Como é que é? Pode falar? Ano passado eu morri Véi, eu não posso, eu dei um cliente, eu sou advogada, véi! Ô, corta, velho! Vai começar mais um Pânico na Hawaii É isso, galera! Viva o Carnaval! Uhuuu! Eu espero que você entenda Que o meu amor é amor de Kenga Entendeu? As gays é que mandam nessa p*** desse país Lacromana Uh, vou pegar geral, hein? Só vem, bebê, só vem! Vamos bailar forte, moçada! O Carnaval tá vindo aí! E o moleque eu vou pegar! Amiga, sai da frente, sai da frente! Carlos Marcelo, me contrata! Eu odeio o Carnaval! Odeio! Só tô aqui porque o juiz me obrigou! Ontem falaram que o cameraman é bonito Eu posso confirmar, o cara é bonito mesmo, viu? Ele te beijou I want to break free E a gente tá espanando qualquer coisa ruim I want to break free Curte o Carnaval Vamos carnavalizar a política, as pessoas Eu sou a prima da Anitta Ei, Bolsonaro, vai tomar polícia Porque tomar no c*** é uma delícia Quem mandou matar Marielle? A rua não é do carro, a rua não é do Zema A rua não é do Bolsonaro, é de ninguém, é nossa, é minha Zema, fora, Zema! Beijo, galera, bom Carnaval! Bom Carnaval! Oi, te amo! Mentira, Luz de Empilanha Sou todo dia Sou todo dia Eu não espero o Carnaval chegar pra ser badia Pra quem não fala português é Hello Pineapple É lá, amor, ó Beijo na bunda até segunda God knows God knows I'm all in love Obrigado, Arslaiz Obrigado, Arslaiz